Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Eu não sei se teve uma alteração recente nas diretrizes dos Correios, mas eu ouvi já alguns relatos de pessoas que foram fazer retiradas pessoalmente em alguma agência dos Correios e foi solicitada para ela um comprovante da empresa. O que está acontecendo? Se você faz alguma compra em qualquer lugar que seja, em qualquer loja que seja na internet e você coloca o destinatário com o nome de uma empresa, na hora que você for retirar você precisa apresentar um documento da empresa, um contrato social, algum documento de identificação da empresa. E eu estou fazendo esse vídeo por quê? Porque tem muitos vendedores que colocam, que inventam um nome de empresa para colocar no seu cadastro, mas eles não estão regulares, não tem um CNPJ. Então, não pode apresentar um documento e nesse caso você não poderá retirar a sua compra. Então, se você está fazendo alguma compra, você cadastrou o nome fictício, mas você não tem CNPJ, fique atento, altere o nome do destinatário para o seu nome de pessoa física, porque aí nesse caso você tem que apresentar só o teu RGE ou CPF, porque é extremamente frustrante você chegar lá, a atendente te pedir um documento da empresa e você não tem CNPJ, não tem como apresentar nenhum documento. Eu vi alguns relatos, mas eu não tenho certeza se é uma diretriz nacional ou se alguma agência com atendente chato, que geralmente são as que não são franqueadas, está inventando moda. Eu só sei que está acontecendo em alguns lugares. Então, eu fiz esse vídeo só para deixar todo mundo alerta e avisado para não ser pego de surpresa quando for fazer uma retirada pessoalmente na agência dos Correios. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho